Tem um amigo Tem um amigo Vai tirar você da lama Vejo escrito Vitória Esse nome vai mudar a sua história Vejo escrito Vitória Esse nome vai mudar a sua história Vem cá meu irmão Vem ver Jesus já preparou Uma bênção pra você Vem cá meu irmão Vem ver Jesus já preparou Uma bênção pra você Ama-me Respondeste Pede o que queres Eu lhe darei Ama-me Respondeste Coisa tão linda Eu anunciarei Josué O sol parou Ele aorou O fogo desceu Assim Assim é a vida Agora eu convido Para cantar comigo Meu filho Tiago Gomes Tiago Gomes Deixa comigo papai Tem um amigo Tem um amigo Que te ama Esse amigo Vai tirar você da lama Tem um amigo Que te chama Esse amigo Vejo escrito Vitória Esse nome Vai mudar a sua história Vejo escrito Vitória Esse nome Vai mudar a sua história Vem cá meu irmão Vem ver Jesus já preparou Uma bênção pra você Vem cá meu irmão Vem ver Jesus já preparou Uma bênção pra você Quando a mim Respondeste Pede o que queres Eu lhe darei Quando a mim Respondeste Coisa tão linda Eu anunciarei Juntos Eu orou O sol parou Ele aorou O fogo desceu Assim é a vida Do crente Que ora E chora Sempre a vitória Vem Clama a mim Respondeste Ei Pede o que queres Eu lhe darei Clama a mim Respondeste Ei Coisa tão linda Eu anunciarei Coisa tão linda Tchau 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 Tchau